olá pessoal bom dia boa tarde boa noite boa madrugada nunca sabe que nunca sabe quando é que o pessoal vai assistir esse vídeo é quando você vai assistir esse vídeo é então hoje é segunda feira segundo segundo alguns é bom pronto é ruim mas enfim a vida que segue a gente então hoje vai ser blog logo aqui no canal logo vocês aí sei que você também gosta de blog que gosta de bater papo pode conversar né então fazer um blog pra vocês aí então como falam de segunda feira acordei cedo hoje já tinha que fazer também na café fez coisas em casa o que eu vou fazer agora então o dia amanheceu aqui nublado como sempre final de semana também foi nublado aqui o dia nublado vou mostrar você como está o tempo a só como está o tempo totalmente nublado totalmente fechado ó tudo nublado e um pouquinho de sol na parte de baixo lá há muito pouco muito pouco só o rosto escuta o brilho aí é melhorou melhorou então eu vou fazer agora eu tenho uma encomenda é graças a deus pressão comendo aí uma cliente de uma velhinha da mini uma velhinha de um ano velhinha simples é só o número mesmo com detalhezinho só então vai ser rápido e fácil de fazer pra sábado que vem agora então espero que dê tempo para sábado geralmente demora uma semana né uma vela seca totalmente mas como se tempo tá de jeito que tá tá horrível então espero que dê tempo de secar a velhinha né porque ela demora um bispo e vocês como vocês já sabem demora secar então vou fazer o que agora vou entrar aqui no meu estúdio no estúdio aqui ó você já conhece já conhece meu estúdio aqui essa portinha aqui né então vou entrar no estúdio poder começar a fazer a velhinha da cliente e vou torcer pra dar certo pra dar tempo de secar né gente porque esse tempo que tá aí tá nublado assim com frio na umidade demora mais pra secar mas deus que vai dar tudo certo eu tenho um soprador de ar quente também aqui eu vou dar uma agilizada que esse soprador poder secar mais rápido então acredito que vai dar tempo e hoje eu vou fazer também uma coisa que tem gente que pode me chamar de maluco né eu vou montar a minha aves de natal gente me deu vontade de montar a minha aves de natal é eu quero ficar com ela já pronta já montadinha vou botar a guirlanda na porta na casa já vou começar a decorar aos pouquinhos a minha casa por natal porque natal passa tão rápido né gente quando a gente vê como já passou e hoje é hoje é tarde hoje dia 21 acho 21 de outubro hoje né então como passa muito rápido daqui eu amo natal sempre gostei gente então quero curtir mais um pouquinho minha aves quero poste minha casa decorada um pouquinho mais pro natal feita mais um pouquinho já que passa tão rápido né então vou mostrar vocês aí o dia como é que vai ser vou mostrar vocês a montar na árvore de natal como é que eu faço outra negra lá na porta enfim vou mostrar um pouquinho no dia como sempre vocês que o blog é isso né gente é dia a dia é bater papo é conversar trocar idéia é mostrar um pouquinho da nossa vida pra vocês então espero que vocês gostem do vídeo aí não esqueçam não famoso lá é que a pessoa que eu ia falar né vamos lá é que pode dar o canal aperta aqui embaixo aqui o joinha não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal ainda se inscreve aqui embaixo aqui ó só apertar aqui embaixo aqui se inscrever se inscreve aqui também para vocês poderem receber notificação do youtube vai aparecer um sininho como eu sempre digo você aperta em todos vai receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar tá certo e não se esqueça gente você não tem comentado aqui embaixo dos vídeos você tem muita gente assistindo muita gente curtindo graças a deus o pessoal vai tá curtindo mais que tô enchendo um saco de vocês aí também né e não vai dar mais like aí vocês estão dando tão ajudando bastante muito obrigado a todos fazendo isso mas comentem aqui embaixo também fala aqui embaixo que vocês acharam do vídeo que vocês gostaram que não gostaram que vocês querem que eu mude que o melhor e dê dicas pra vídeo aí também porque a cachorra que às vezes fica meio vazia não tem muita ideia legal para fazer vídeo então é bom ter sugestão de vocês aí tem ideia de vocês aí eu tenho certeza se tem muitas ideias boas aí pra gente fazer um vídeo aqui no canal então quanto a participação de vocês aí não se esqueçam comenta aqui embaixo nem que for manda um oi um bom dia boa tarde um ok qualquer coisinha faça um comentário aqui faça se manifestem aqui no canal o canal é pra vocês o canal é de vocês é pra vocês que eu tô aqui fazendo esse vídeo ok então comentem aqui embaixo do vídeo se vocês puderem que eu vou agradecer vou ficar muito feliz tá bom então vamos ouvir de gente valeu então pessoal vou fazer então a velhinha que eu falei com vocês aí da cliente que ela encomendou da velhinha de uma da mini que que eu fiz aqui eu peguei a massa na cor rosa certo de uma salvada nela aqui agora eu vou esticar aqui ó vou utilizar dois bastões de cola quente que eu uso dois bastões de cola quente mais grosso bota na lateral aqui ó e estica a massa por cima desse bastão aqui porque eu faço isso pro baixo pra vela ficar na espessura correta que eu preciso nas pessoas certinho aí vou dar uma dobradinha aqui vamos esticar melhor aqui na minha mesa aqui eu passei um pouquinho de óleo daquele corporal esse aqui ó já mostrei aqui no canal já ó óleo corporal pra ajudar a desmoldar a massa não grudar aqui na mesa e poder sair também do cortador que eu vou utilizar esse cortador aqui de plástico ó cortador da de massa aqui também de número vou utilizar também o cortador aqui no formato da mini e eu vou utilizar também um molde disse disse lá sim tudo isso vai facilitar o trabalho né gente não fica perdendo tempo fazendo coisa na mão que dá bem mais trabalho então vou utilizar tudo o molde aqui para facilitar a nossa vida nossa massa acontecer isso aqui da bolha vocês dobram assim ó e faça se não façam de novo estica de novo para poder sumir toda a bolha não pode ter nenhum rachado não pode ter bolha pode ter nada tem que ser um trabalho bem caprichado né gente não pode ficar uma coisa feia não porque se você fizer uma coisa mal feita os clientes não vai comprar mais com você depois né então o que eu fiz aqui estiquei estiquei a massa vou pegar o cortador agora aqui de número eu vou pegar essa ferramenta aqui é um marcador tá marcador de textura vou fazer uma textura aqui em cima então aqui no meio da massa aqui coloca aqui assim aperto bem eu gosto que fique bem marcado a vela ó então aperto bem aqui na massa aqui e só pegar e puxar aqui depois devagarzinho tá vendo ó ficou bonito aí eu vou posicionar aqui então a vela na posição que eu quero aqui ó escolhendo agora bem certinho aqui ó fica o detalhe na vela bonitinho ó posiciona aqui deixa eu ver onde vai ser aqui aqui fica legal é só pegar e apertar a massa aqui ó aqui ó ó o cortador aperta até o fim aí eu rasgo a massa aqui em cima puxa para lateral e sai fácil tá vendo saiu dá uma balançadinha para lá dá uma balançadinha para cá para ajudar a sair ó ó simplesmente a velinha já saiu praticamente pronta aqui ó aí fica essa gebaba fininha aqui do lado só você vir com o dedo mesmo aqui ó e acertar sem problema nenhum olha que linda que ficou legal né gente ó lisinha atrás vizinho na frente bota aqui agora a velinha agora vou utilizar outro cortador aqui vou fazer a base ó vou utilizar então um cortador esse daqui também de fazer corte serrelhado e vou usar esse segundo aqui também dois cortadores diferentes tá certo para fazer a base da vela para poder ficar em pezinho vou fazer um na cor rosa e uma cor preta vou fazer o maior aqui na cor rosa aí utiliza o outro bastão de cola utiliza o bastão de de cola fina para poder ficar mais fininho a base para não ficar tão alto tão grossa vou usar outro bastão também são dois bastões diferentes ó o fino e o grosso esse grosso eu uso para fazer a vela e esse grosso fino eu vou fazer a base então eu faço o que eu estico a massa do mesmo jeito aqui da mesma forma que eu fiz aqui com a vela né bota aqui do lado aqui ó estico aqui a massa de novo aqui ó em cima do bastão em cima do bastão que ela fica padrão vai ficar fininho todo mesmo tudo mesmo espessura tudo igualzinho ó dobra a massa aqui para poder alisar lembrando de nunca deixar deixar rachadura né poder a vela não abrir depois de pronto não ficar feio estica a massa bem esticadinha aqui vou dobrar aqui mais uma vez só sempre dobrando e cuidando para ver se não tá ficando rachadura estico para lá estico para cá demora um pouquinho mesmo dá um pouquinho de trabalho artesanato sempre assim sempre dá para o trabalho no final o resultado vale a pena fica muito bonito ó tirei aqui estiquei pronto agora está esticada a massa que eu pegar o primeiro cortador aqui ó que vai ser deixa eu ver que eu vou ficar melhor em cima o rosa não vou botar em cima o preto então pessoal o que eu vou fazer aqui então peguei cortador esse aqui agora de serrilhado tá vendo aqui ó para fazer a base da vela né então que eu vou fazer vou cortar aqui a massa já finalizei ela aqui acho que em cima do bastão fininho eu utilizei esse bastão mais fino aqui para fazer as bases e aquela vela mais gosta que eu mostrei para fazer a vela certo então coloca aqui ó pressiona aqui ó na massa faço o mesmo jeito que eu puxo a massa aqui por cima aqui ó para soltar mais fácil não tem mistério nenhum tirei aqui ó simplesmente aqui dá uma batidinha aqui ó e saiu aqui no cortador certo essa aqui é a base da vela então não acertadinha aqui com o dedo sempre fica uma rebarba né coloca aqui para secar ok agora eu vou fazer com a massa preta mas antes de fazer a base preta gente que eu vou fazer vou pegar um pouquinho da massa rosa porque ela já tá na mão aqui vou fazer tudo tiver que fazer na cor rosa poder guardar massa né então vou salvar aqui a massa um pouquinho vou utilizar então assim molde aqui que eu tenho silicone de fazer assim vou fazer dois tamanhos fazer o maior e o menor porque depois eu decido aqui qual fica melhor na vela eu acho que vai ser esse menor aqui pelo tamanho da vela aí que eu tô vendo mas eu vou fazer com os dois depois se sobrar não tem problema que eu deixo esse passinho para guardar o meu desguardado para fazer outras coisas depois então sofre aqui bem a massa como sempre bem sofrada simplesmente aplico aqui dentro do molde coloca aqui assim preenchendo todo o molde aí que eu fiz eu fiz aqui como falei com vocês eu coloquei um pouquinho de silicone silicone não perdão coloquei um pouquinho de óleo corporal aqui na no molde poder desmoldar mais fácil simplesmente vem aqui com o dedo coloca aqui apertando aqui ó preenche todo o molde com a massa um lado do outro eu vou colocar devagarzinho aqui com o dedo aí eu pego meu gostão aqui de fazer massa tomou uma enroladinha aqui acho que a quantidade de massa que foi pouco eu vou pegar um pouquinho mais vai ficar melhor sofre bem a massa para não ficar rachadura coloca aqui no meio e vou apertando com o dedo encaminhado e desmoldado para lá pra cá e para preencher todo o molde ó e acho que eu coloquei um pouquinho de óleo de mais aqui tá deslizando então tá igual sabão gente então você coloca em mim um pouquinho não exagera igual eu exagerei aqui não Faz assim E sai o laço prontinho aqui Que facilidade Aí você pode acertar Depois dos detalhes em que pode ficar aqui Uma reparba, você vem e acerta Aqui do lado, do outro Que nunca sai perfeitamente pronto do molde Você tem que dar aquele toque especial de vocês O molde só é pra poder ajudar a gente Não é pra fazer o serviço sozinho pela gente Então você tem que vir aqui agora com carinho E fazer o seu detalhe Aí você vem aqui e acende Os detalhezinhos do molde Dá uma recendida aqui assim pra ficar bonitinho Tá vendo? Aí que beleza Muito fácil de fazer Aí eu vou fazer o outro igual, vou deixar os dois secando pra poder colocar na peça depois Então pessoal Como o vídeo de hoje não é aula Não é nenhuma aula aqui pro canal Então eu já fiz as peças aqui, se eu mostrar pra vocês como é que eu fiz Tá vendo aqui, cortei duas bases Vou ficar uma em cima da outra aqui Vou colocar a velha em cima A velhinha, aqui eu fiz aquela marcação Com aquele marcador de textura Coloquei umas pérolazinhas aqui espetadas Fiz o lacinho E fiz a orelhinha do Mickey aqui Essas orelhinhas aqui Que depois eu vou encaixar aqui em cima Então depois da peça pronta eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou Então o vídeo de hoje não foi a aulinha de biscuit Não foi a aulinha de culinária É um vlog que eu tô fazendo pra vocês aí Então eu resolvi só mostrar o que eu tô fazendo aí Essa é a peça que eu tô fazendo da cliente Agora já tá pronta, é só esperar secar Então durante o dia eu tenho que ficar virando Direto pra ela poder não envergar Que ao invés que o biscuit quando ele seca ele enverga, entorta Então durante o dia eu vou virando a peça aqui Pra poder secar certinho Ficar retinho no jeito certo Tá bom? Então vamos continuar o vídeo aí Vamos continuar o dia aí Então pessoal, eu vou mostrar uma peça pra vocês aqui Que eu fiz Essa aqui do meu cliente Que vai pegar comigo essa semana Essa aqui vai ser a ponteira da árvore de Natal dela Esse ano que ela pediu pra fazer Olha só que bonito, gente Olha que ficou Uma estrela Tá vendo? Uma estrela Tô todo torto aqui Deixa eu me ajeitar aqui, gente É uma estrela De Natal, tá vendo? Que ela vai colocar na ponta da árvore dela Que legal que ficou Ficou bem bacana, né, gente? Só fazer um registro aqui Porque a peça vai embora, né? Essa semana Ficou bem legal Os bonequinhos aqui de neve Segurando um ou outro aqui Um totem, né? De bonequinho de neve Igual aquele que eu mostrei pra vocês aqui Da árvore de Natal Ele é bem grande Comparação com a minha cabeça Como ele ficou grandão Ficou bem grande Bem legal, né, gente? Bem bonitinho, né? Muito bacana Deu bastante trabalho Vou fazer isso aqui, gente Isso aqui é a primeira vez Que eu fiz pra ela, assim Essa estrela aqui Ela vai botar na Vai botar na árvore de Natal dela Então eu quis fazer um registro pra vocês aí Vou mostrar também Um dos trabalhos que eu faço aí de Natal Eu vou ir fazer uma Pra botar na minha árvore de Natal também Eu não sei se eu vou botar ainda não Eu tô pensando Mas foi bem bonito, né? Gostei bastante Então, pessoal Decidi montar minha árvore de Natal hoje Igual eu falei pra vocês aí Vou mostrar pra vocês aqui Um monte de coisa que eu tenho aqui já De anos passados, né? Anos pra trás A gente vai juntando sempre Todo ano a gente compra uma coisinha Ou outra Pra poder montar a nossa árvore de Natal, né? E acaba que vai ficando aquele monte de coisa Todo ano, geralmente Eu pego algumas As decorações do ano anterior E dou pra ir uma igreja Uma instituição de caridade Alguma coisa assim Eu costumo deixar com a minha irmã E ela leva pra poder Doar pra uma igreja Doar pra pessoas carentes Pessoas que precisam mais, né? Que não tem Às vezes fazer aquela decoraçãozinha em casa Pra não passar em branco no Natal, né? Então, mas esse ano Infelizmente eu não vou conseguir fazer isso Pela condição que eu tô, gente Então, infelizmente Tô desempregado, como vocês já sabem Então eu vou aproveitar tudo que eu tenho aqui Dos anos que passaram Só um pouquinho de cada coisa, né? Eu dou a maior parte Mas aí sempre fica uma coisinha ou outra Então eu vou fazer uma árvore bem mista esse ano Vou fazer uma árvore vermelha Azul Dourado Tudo misturado Vou fazer uma árvore bem colorida Ficar uma coisa bem alegre Então eu vou fazer uma coisa diferente Todo ano, geralmente Eu faço uma árvore assim De uma cor só Ou dourada Ou azul Ou vermelha Ano passado eu não tenho certeza Não tô lembrado exatamente Mas eu acho que eu fiz Ela dourada Acho que foi toda dourada Ano passado que eu fiz Aí esse ano eu vou fazer ela bem mista Bem misturada Pra dar uma alegria Pra dar um up, né? Na casa aí Dar uma alegria pelo menos um pouquinho aí Do Natal Eu sou apaixonado por Natal, gente Sempre gostei Então eu gosto de decorar a casa Eu gosto de fazer ceia Eu gosto de estar com a família Natal pra mim é família É união É estar com as pessoas que vocês gostam Não é nada desse negócio de presente Troca de presente Dá presente Tem gente que acha que Natal é só presente É dar presente É gastar dinheiro É consumismo, né gente? Mas pra mim não é não Pra mim sempre foi união Sempre foi família Sempre foi Jesus Deus em nossa vida, né? Nossa casa aí Abençoando Então eu vou fazer isso esse ano Eu vou fazer uma árvore bem decorada Bem colorida Bem misturada Eu vou usar tudo que eu tenho aqui Também eu tenho várias coisas Tem lacinho que eu fiz dos outros anos Tá bonitinho Tá perfeito Tem um monte aqui, tá vendo? Tem de várias cores, ó Tem azul Tem vermelho Tem várias coisas Vou mostrar vocês aqui Tá em cima da cama aqui Que eu botei as coisas aqui Pra poder decorar Que vai ficar bem bonito E tem essa estrela aqui também Que eu ganhei ano passado, tá vendo? É linda, tá vendo? Bem bonito, ó Já tem um encaixe aqui embaixo Aí o que eu fiz Eu comprei um negocinho de luz Vocês podem comprar aí, gente Em loja de festa Em loja de papelaria Alguma escola já tem Que você compra Tem um botãozinho aqui Que você acende, ó Deixa eu ver se eu não vai aparecer Olha só que lindo, gente Que fica, ó Deixa eu botar aqui na parte de escuro Pra vocês verem, ó Ela fica mudando de cor Olha que bacana Que fica Bem bonita, né, gente? Ó Eu simplesmente comprei esse negocinho Essa daqui esse ano Essa daqui acho que vou deixar Vou prestar pra minha irmã Se ela quiser Vou colocar na árvore dela Na casa dela Então vou mostrar pra vocês Aqui em cima Como é que tá Um monte de coisa aqui Pra poder botar na árvore de natal A minha árvore já montei aqui Ela é bem alta também Eu tenho 1,60m de altura Pra vocês terem uma ideia Ela tem 1,80m Se eu não me engano, ó Já tem 1,60m É, 1,68m, né? Mais ou menos Mais ou menos Então eu tenho 1,60m E ela tem mais ou menos 1,80m Acho que 1,80m, né? Com o biquinho aqui Que tá dobrado aqui Deixa eu achar o biquinho dela aqui Tem até o biquinho aqui Sem esconder até o biquinho, né? Então acho que tem mais ou menos 1,80m de altura Então eu vou montar Já montei ela aqui Agora eu vou abrir os galinhos dela E vou mostrar pra vocês aqui Os enfeites que tem Vou botar nela aqui Tá bom? É rapidinho Vou virar a câmera pra vocês verem aqui Então, pessoal Vocês não reparem na bagunça, não, tá? Ela tem bolsa no chão Tem coisa de parábola De quanto é canto aqui Então aqui, ó Tem muita coisa dos outros anos Que eu usei, tá vendo aqui, ó Tem esses bichinhos de pelúcia Tem essas bolinhas aqui de Natal Que eu fiz algumas coisas Tem esses outros coisinhas aqui, ó Estambulzinho também Que eu já comprei Tem pingente Que eu fiz ano passado Tem, ó Tem várias decorações Esse ano eu vou botar Essa luzinha amarela aqui Que eu botei no passado Piscapisca amarela Que eu pintei Eu mesmo pintei isso aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que faz, gente Se vocês quiserem fazer Piscapisca da cor que vocês quiserem É muito fácil E não precisa gastar dinheiro Nem ficar quebrando a cabeça Se procurando, tá vendo? Ó Tem bolinhas douradas Aí tem essas flores aqui Ó Tem as estrelas ali Tem toquinha de Papai Noel Que eu posso usar também De decoração Tem isso daqui, gente Que é uma dica legal Se vocês quiserem botar Na árvore de Natal de vocês Fica bem bacana Isso aqui é aquele acrilão Que você compra em Casa de tecido Relógio de tecido, né É um tipo um algodão mesmo Que você pode colocar na sua árvore Que fica parecendo um floco de neve É muito bacana Ó, tem um monte de laço aqui Tá vendo? Tem laço vermelho Laço azul Aí tem também Aqueles negocinho brilhante ali Então não vou ficar gastando dinheiro Comprando coisa, né, gente Tem mais essas coisinhas Que eu fiz aqui De Espírito Santo Que eu vou colocar na minha árvore também Vou preparar ele aqui Botar uma cordinha pra pendurar Vou mostrar pra vocês depois Tem mais pisca-pisca aqui Tem um vermelho Tem um branco E a árvore é essa daqui Tá vendo? Uma árvore bem grande Ela é bem bonita Ela tem 1,80m Mais ou menos Acho que de altura mesmo Tá vendo aqui? Ó, é bem alta Bem grandona Então vou montar ela agora aqui E vou filmar um pouquinho Pra vocês verem aí Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente Que a gente pede like pra vocês O tempo todo Tá vendo? Olha só a bagunça Que a gente faz Pra fazer uma gravação Tá vendo? Ó, a luz ali A iluminação aqui Que eu coloquei, ó Deixa eu tentar ficar Meio contra a luz aqui Tá meio difícil gravar Ó, tá vendo? Aqui tem uma iluminação Às vezes eu uso Duas dessa iluminação aqui Que eu mesmo improvisei Que eu fiz Tá vendo? Aí tem mais tripé aqui Aí tem fio jogado pelo chão Às vezes fica mais bagunçado Que isso aqui Dá um trabalho Pra vocês Vocês não imaginam, gente Pra fazer os vídeos aqui pro canal Por isso que eu enche tanto saco de vocês aí Pedindo pra vocês dar like Tem aquele equipamento ali Que também eu uso também Aquele estabilizador de imagem Às vezes eu uso no celular também Pra filmar também Ou seja Eu faço de tudo que eu posso aqui Pra melhorar o canal Faço tudo que eu posso de equipamento Pra usar aqui Pra fazer coisa pra vocês aí Fazer os vídeos bem legais De conteúdos legais aqui Então só o que eu peço pra vocês Gente, aí Tá vendo? Ó a bagunça que tá o meu quarto aqui Ó, Zona Tem coisa pra tudo lá Tem tripé Tem fio Tem iluminação Então só o que eu peço pra vocês aí É o like É o like Pra ajudar o canal a crescer É divulgar pra gente aí Pra me ajudar o canal a crescer também Divulgar pros seus amigos aí E só dar uma força pra gente aí Então viu aí, pessoal O trabalho que dá pra gente fazer Vídeo pro canal aqui Que às vezes eu fico reclamando Fico chorando às vezes Implorando quase Enchendo o saco de vocês Pedindo pra dar o like aí Faz meu joinha Pra ajudar aqui no canal, né? Então não esquece Dá o like aí Se inscreve no canal aqui Divulga com seus amigos aí Nas redes sociais Porque dá trabalho fazer aqui Não tô reclamando Não tô reclamando Não tô falando que eu tô Que eu tô fazendo forçado Eu amo fazer isso daqui Eu acho muito legal Acho muito bacana Eu tenho prazer De fazer os vídeos do canal Aqui pra vocês aí Pra poder distrair a cabeça Às vezes as pessoas aí Às vezes as pessoas estão precisando Rir um pouquinho Se distrair a cabeça Aí vai lá Assiste um vídeo meu aqui E se distrair É muito legal Tenho umas dicas bacanas aqui também Que ajudam bastante Todo mundo aí Então não custa, né gente? A gente faz o nosso trabalho aqui Eu faço o meu trabalho aqui Me esforço Pra fazer o melhor possível Pra vocês aí Pra ter conteúdo bacana Aqui no canal E só o que eu peço a vocês É o famoso joinha Um joinha Um like Uma coisa que aperta ali O dedo Um segundinho Não vai dar trabalho nenhum Se inscrever também Não dá trabalho nenhum também E vocês divulgarem Falar nem boca a boca mesmo Pode falar com os amigos Ah, eu conheço um canal De um rapaz legal Um cara bacana lá De Petrópolis Que faz canal de dicas E vlog Dá uma força pro cara lá Se inscreve no canal dele Divulga pra todo mundo aí Pros seus amigos aí Vão divulgar, gente É sempre legal Vamos ajudar cada vez mais pessoas aí Tá bom? Então só eu peço a vocês aí O famoso like E divulgar aí Pra todo mundo aí Dos seus amigos E ajudar o canal a crescer Tá bom? E não se esqueçam também É muito importante Se vocês puderem Eu agradeço muito a vocês Comentem aqui embaixo no vídeo Se vocês estão gostando Do conteúdo do canal Se vocês estão achando bacana Se vocês estão achando legal Se vocês querem Façam algum tipo de vídeo Querem dar sugestão Querem dar dica Pra melhorar o canal É sempre bem-vindo, gente É... Dar dicas Da sugestão É sempre bem-vindo, né? Então Peço a ajuda de vocês aí Tá ok? Aqui, ó O que eu falei do Espírito Santo Que eu vou botar, gente? É esse daqui, ó Deixa eu tentar focar aqui, ó A luz tá forte, ó Esse daqui é o Espírito Santo Que eu fiz Que é pra um pingente Pendurar na árvore de Natal Tá vendo? Aí eu fiz os outros aqui também, ó Só que esse daqui Eu não pendurei Eu vou botar essa cordinha aqui Tá vendo? Pra poder pendurar na árvore Eu ia pintar ele de outra cor Dourado, azul Pode pintar a cor que você quiser Mas eu vou deixar branco Que vai dar um contraste legal Com a árvore ali A árvore verde Com o pingentezinho branco Vai ficar bem bacana Então eu vou começar Pra fazer a montagem aqui E vou filmar Porque vocês aí Pra vocês poderem ver Como é que é Tá ok? Então Muito obrigado a todos aí Desculpem a chateação Estresando saco De eu estar pedindo like Pedindo like Reclamando Falando, falando Mas se a gente não fizer isso A gente não consegue divulgar Nosso canal A gente não consegue crescer Não consegue atingir Mais pessoas aí Tá bom? Então peço perdão Pra todos aí Peço desculpa Por estar sendo chato Cobrando, pedindo Mas Faz parte, né gente? Então Muito obrigado a todos aí Vamos lá Vamos filmar aqui